Olá pessoal, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, um podcast hoje especial aqui da TV Serra dos Brindes. No programa de hoje eu vou conversar aqui um bate-papo muito legal com o Edivan Rodrigues de Souza, o famoso Buiú da Praça é Nossa. Buiú, seja bem-vindo. Obrigado a todos aí da Serra dos Brindes. É um prazo de uma hora estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Muito obrigado por você estar aqui. Você é de Caetité. Fala um pouquinho sobre a história, um pouquinho da sua história, que é uma história linda. Ah sim, sou eu de Caetité, com todo orgulho. E tem um pedacinho de Guadabira também, né? Porque a família é grande, então também dividido entre Caetité e Guadabira. Eu saí de Caetité muito cedo, saí de 4 anos de idade. Falei um cara de rua lá em Caetité, né? E aí apareceu o lanche da minha vida e transformou. Tive um da rua de Caetité e me levou para São Paulo, né? Foi aí que começou minha carreira. Esse rapaz era comerciante e tinha o sonho de adotar uma criança. E aí ele me levou uma razão de Caetité, começou a brincar com ele e tal, se apegou e aí me anotou e me levou para São Paulo. E aí minha vida foi uma transformação de idade. Aí, nessa sua chegada em São Paulo, aí a partir daí já vem o mesmo início da Praça Nossa. Conta um pouquinho daí quando ele chegou na Praça Nossa. Na Praça foi, como esse rapaz era comerciante, ele ficava no baileiro ali brincando. Ele fazia um almoço nos fins de semana. E a galera gostava, porque eu estava com a moça, ouviu, a gente vinha embora. E de frente a esse bar, tem uns prédios residenciais, onde morava o azul e comediante, escritor Wilson Vaz, que não se lembra, acho que não se lembra, a galera não vai lembrar, fazia a chuva de chão de saco de bolo. Ele veio lá, eu me encanto a galera, a galera se divertindo e tal. Ele falou, meu pai, ó, lembre-se ele indo lá na TBS, que vai ter teste lá. E eu acho que o menino aí tem jeito pra coisa, né? E assim foi feito. Segunda-feira ele passou lá, levou a gente pra fazer esse teste. Eu tô lá na sala, espero que ele passe. Aí o Rodrigues, aí o Rodrigues fez bairro de Noves Caetano, fez o Alves Santeiro, era escritor de jifranismo. E aí ele me viu lá, falou, eu sei que você, eu quero que você faça um teste contigo. Aí ele me levou pra casa do Alves de Noves, e aí vou fazer o teste ao vivo. Ele me pegava debaixo do braço, e eu vou, ó, canta a música aí pro tio ver. Pô, viu, a gente piva, a galera gostou. Com cinco anos, dois anos. Já, já tinha aí cinco anos e meio, seis anos. E aí, aí ele me batizou, ó, a partir de hoje você, até o fundo da praça. Eu tava assistindo outro dia, né? Pra quem quiser acompanhar, na internet tem vários vídeos do Google. É, você pode entrar nas redes sociais aí, no Instagram, por lá praça oficial, por lá vizinho. Você vai encontrar muita coisa aí. E aí eu vi lá você, você é uma imagem ali, um pedra picando, um pedra cheio. Sim, esse foi um momento super especial pra mim. Ali eu já tinha sete anos. Foi, eu acho, pra conhecer a participação, um abraço, alguma coisa assim. E, é, o convidado era o Pelé. E aí, com sorte de caseir gostosa, foi aí que o Pelé ajudou a dar um lã, no último mais ainda. Porque toda criança, né, negra, de periferia, era Pelé. Depois dessa brincadeira que eu fiz com o último, aí, é o último patroco do lado. Eu lembro que o Carlos Alberto, ah, respeita o Pelé, e eu sou o punho. E daí, né, é, então, essa brincadeira ficou top. É, Jorge do Afonso. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Foi depois que, é, eu terminei com, com a nova participação, né, que a gente tava grande já, não era mais pra, pra fazer, aquela reunião que eu fazia, já tinha 12, 13 anos. E aí, fiz outras coisas, fiz banho, né, banho de jornal, fiz pizzaria, né, fiz o menino da praça. E aí, Carlos Alberto veio com essa ideia. Ó, hoje tá um presente, vou juntar você com o velho velhão. Porque tava naquela, naquela fé de E.T. e Rodolfo, né, então, e como eu sou pequenininho, aí ele teve uma ideia, aceitou, né, liberou o velho, né, e aí ele foi num bairro presente pra mim, lá como era um institucional maravilhoso, e ficamos aí sete anos trabalhando junto, graças a Deus, claro, eu fui lá na escola. Já são mais de quarenta anos antigo. Eu tenho trinta e sete anos em casa. Trinta e sete? É, quarenta e dois de idade. Já são quase quarenta. Já são quase quarenta. Já são quase quarenta. Fala um pouquinho pra gente, nesses quase quarenta anos, as pessoas, tem pessoas que marcou sua história, você só já falou várias. Tem outras pessoas também, não é artístico. A maioria daquelas pessoas na praça marcaram minha história, porque foram os meus professores, né, então tem, Belgrão, Rônio Bonias, Caralinho, Costinha, que trabalhou com a gente também, e vários outros, Casolésio Nópolis, que era meu pai, né, cara. Então, a Nô Rodrigues, que era meu padrinho, né, que batizou eu como ruído da praça. Então, essas pessoas que marcaram e marcam até hoje, a minha vida. Pessoal, nós estamos entrevistando aqui no podcast o Puyo da Praça, da Praça Nossa, e é o seguinte, um play que comecei lá em poucos segundos, a gente será que volta pra continuar aqui esse bate-papo interessante. Hoje é dia de fazer aquela indicação para meus amigos e ganhar um bônus de R$ 6,99 no seu app Zig para utilizar nos próximos produtos. Veja como é fácil enviar o seu código de referência para os seus amigos. Primeiro, abra o seu app Zig e clique em Mais. Segundo, clique em Compartilhar o código de referência e envie para seus amigos. Atenção! Para você receber o seu bônus, é necessário que o seu amigo insira o código de referência no momento do cadastro e efetue seu primeiro pedido. Pronto! Agora você receberá automaticamente o seu bônus na carteira do seu app Zig. ZigMob. Mobilidade urbana. Ô, Zig! Sinal Telecom agora é ultra-veloz. Ainda não é cliente? Assine e voe com a Sinal Telecom. Atenção passageiros ZigMob. Veja como é fácil e prático solicitar uma corrida pelo nosso aplicativo. Baixe o aplicativo no Play Store do seu celular, abra o app ZigMob, realize seu cadastro, clique em Chamar seu carro. Mas atenção! Preencha seu destino corretamente para que o aplicativo possa te indicar o valor da corrida. E mais! Você pode escolher a melhor forma de pagamento. ZigMob. Mobilidade urbana. Ô, Zig! Muito bem, nós estamos de volta aqui com um podcast especial na TV Serra dos Brindes. Conversando hoje com o Buiú da Praça é Nossa. e vamos falar um pouquinho agora sobre família. Sim. A família do Edivan. Fala um pouquinho sobre a família. É, eu tenho dois filhos maravilhosos. Uma de 18 anos e um menino em 10 anos. Dá uma hora comigo, mora com a mãe, mas todo final de semana quando dá, a gente está junto aí, passando. Queria trazer eles esse ano, mas não deu, porque foi muita correria, né? mas quem sabe aí no meio do ano eu trago eles aí pra conhecer a família. Em Cacheté tem a sua família isso? Tem. Minha mãe mora em Cacheté, né? E tem mais irmãos, tem mais primos aí. Em Guarambi também tem primos. Pajaú do Vento também tem irmãos, primos. Então, é uma família gigante, cara. A questão do assédio. Onde você chega e o pessoal vê que quer tirar fotos, enfim. Isso em Cacheté também é sempre normal? Sempre normal. Em Cacheté, às vezes o pessoal me vê em Cacheté porque eu não tenho frescura comigo, né? Graças a Deus. Então, meto chinelão, bergundão, vamos nos comércios lá, falo que todo mundo sempre muito bem recebido. Graças a Deus. E agradecendo também a galera de Guarambi que me recebeu de braços abertos na rua, todo mundo tirando foco, abraçando. É gostoso demais. Essa semana eu acompanhei pelas redes sociais um trabalho seu, não sei se foi no hospital, acho que foi alguma coisa se foi no hospital. Eu falei no hospital do Vento, quem não foi lá ainda vá fazer uma visita que é muito importante, sair renovado, né? Então, vamos lá conversar com o pessoal, dar um fio de Natal, levar um pouco de alegria para a galera. Essas pessoas, meu tomo cunhado que faz hemodiase, e achei interessante um tempo atrás veio aqui em Guanambi acho que o Frank Aguiar fez esse mesmo trabalho. Ele ouviu o Alonzão, cantou e fez aquela festa. Eu vi você fazendo aquela festa lá também. É, mas é bom. Inclusive quero te parabenizar por isso. Obrigado. O artista, eu acho que ontem eu vi uma pregação na igreja evangélica que muitas vezes você não precisa, você não pode, não quer dizer que você tem que dar dinheiro para ajudar a pessoa. Uma atitude dessa que você fez já está ajudando. Já está tudo, certo? Os bordões. Um pouquinho dos bordões. O primeiro foi Bobeu a Gente Pimba que era por causa da música. Sim, eu não conheço. É, lá com Arnaldo Rodrigues. E aí veio, não se faz a memória, deixa eu ver, Bobeu a Gente Pimba e o Traduzino que foi ideia de Caso Alberto que é o Garçom na Praça. Eu fiz vários, de vários jeitos, né? Mas o que pegou mais foi o Garçom, Garçom na Praça que fica ouvindo a conversa ali e traduz o popular. Então tem dois casais namorando ali que estavam lá traduzindo, tá arrumando a moça. E aí, e aí vai. Acho muito aquelas piadinhas já pegando esse link aqui desses bordões, eu queria que você falasse sobre aquele telegrama. Aquele telegrama ficou pra história. É. O humorista que faz todo mundo sorrir, gente, o humorista que faz todo mundo sorrir e chorou. É, porque aquela pegadinha era já, a gente ia já cair pras gravações de Natal. Eu tava com uma filha recinascida, né? essa 18 anos aí. E, eu falava, perder emprego nessa época é complicado, né? Não é que eu não tiro. Exatamente, é por aí. Então o que acontece? Essa é a coisa que o mestre não queria fazer. É, o pessoal do Domingo Legal, tal, os diretores lá, vamos fazer, ele nunca fez nada com o Mui, eu vou pegar ele. É, eu recebo o texto da praça toda quinta-feira, de quinta em diante, ele já recebe o texto. Que aí tem mais de uma semana pra gente decorar. Pra estudar, né? Quarta-feira a gente grava, quinta ou sexta a gente já recebe o texto da praça e decora. Nesse dia, os caras me mandaram o texto, era terça-feira às sete e meia da noite, com cinco páginas, e o tema era de Pitágoras, que falavam, tinha umas pegadinhas, uns trechinhos lá, que falavam de matemática, e quem me liga, meu diretor comercial, o Beto Nóbrega, que é o filho de Casa Alberto. Pra ele ligar, a coisa é muito séria. Falei, Buiu, tem uns negócios aqui, um contatempo, só que você decora, porque no meio vai ter um patrocinador. cara, como é que você vai decorar cinco páginas, é terça-feira, oito horas da noite, pro outro dia você gravar. E com a pressão do diretor, não tem como, impossível, só se impor mágica, alguma coisa, porque não dá. Falei, Jesus amado, vamos ver o que dá, e se errar, não sei não. Cheguei no SBT, eu já conheço o clima de Caso Alberto, toda turma ali, entrei no SBT, primeiro gripe que eu vi, Caso Alberto, olha, eu não quero saber, hoje eu estou estressado, eu já estou combinado já. Só naquela pressão. Só que o elenco, ninguém sabia. Três pessoas, o Caso Alberto, o Marcelo, e algum... A menina lá do... Ela falou que vocês iam vender o quê? Pastel. Pastel, é, eu não tinha. Nem a plateia sabia, a plateia, pé abaixo, churro, e aí, eu vi o grito do Caso Alberto, olha, não quero saber, eu estou estressado, não vou passar texto com ninguém, quem tiver decorado, se vira, ó, aí eu estou lá passando texto com a rapaziada, daqui a pouco, ei, papai quer falar com você. Meu Deus do céu, meu irmão, oi pai, pensa, como é que está? Eu chamo de pai, de tio, né? Fala o seguinte, porque eu tinha uma dificuldade para decorar texto, né? Até hoje, mas a gente pega as mães e vai. E ele já sabe disso, ó, não quero saber se você não está decorado, eu quero você, o texto da ponta da língua, redondinho, redondinho, e eu falei, sim senhor, deixa comigo, está tudo certo, rapaz, e aí, eu, na escala, porque tem um espelho nosso lá, na escala, a gente estava em último, o quadro, que eu ia fazer uma sátira do carrossel, que o pessoal do Café de Bobagem estava fazendo, e eu era o Cirilo, eu ia paquerar a Maria Joaquim, estava em último, bom, estava em último, dava para dar uma relaxada aqui, e aí, rapaz, daqui a pouco, o Marcelo, olha, o Cirilo vai para primeiro, ah, Jesus da marra, inverteu o quadro, inverteu tudo, o coração gelou, aí já, o texto já subiu da cabeça, e fomos, vamos, vamos entrar, e aí, aconteceu daqui a lado, você viu lá, não, ali, ele dá notícia para você, primeiro, ele dá notícia, joga a bomba no seu corpo, e agora, vamos continuar gravando, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá notícia, infelizmente, não vai ter que ser velado de bota, aí pronto, eu falei, putz, porque eu já tinha saído da praça, fiquei quatro anos fora, né, que teve um corte, depois que, Vera Verão faleceu, teve um corte na emissora, e não tinha como segurar, e aí, tive que ir embora, mandaram embora, fiquei quatro anos fora, aí, o primeiro, a primeira vez desempregado, eu não tinha experiência em nada, né, mas eu não sei ficar parado, aí, minha ex-esposa, era cozinha, era cozinha, até hoje, falou, a única coisa que a gente vai, vamos para a feira vender pastel, aí, fui vender pastel, depois eu fui vender carneiro baú, depois eu fui, ser servente pedreiro, então, tive que me segurar, e um amigo meu, na época era a Marcia Gultimit, um amigo meu ligou para a Marcia, falou, o Guilho está passando nesse estado mesmo, que o Treia fez, por exemplo, né, cheguei a passar um mês comendo caldo de feijão, e, e aí, ligou para a Marcia, o Guilho está passando dificuldade, e a Marcia fez, entrevista comigo, recebi muita ajuda, de amigos, e quem está assistindo o programa dela, João Cleber, que era das Peiradinhas, né, aí, não, sou fã do garoto, eu vou pegar ele, aí, fui trabalhar com o João Cleber, dois anos e meio, né, aí, acabou essa fase, aí, a praça me ligou de novo, aí, estamos aí, graças a Deus, e aí, depois recebeu aquela última, não bem, que era brincadeira, era brincadeira, rapaz, era brincadeira, aí, você chorou, isso, foi até bom, também, para uma dedicatória, já, agora, entrou para a história, essa dedicatória, que se fizer, para você, aí, seus filhos, seus netos, enfim, todo mundo vai, poder assistir, exatamente, eu já quero agradecer a você, por esse momento, ímpar, aqui na TV Serra dos Brindes, e, mas antes disso, eu quero, deixar com sua vontade, falar um pouquinho dos projetos, 2024, está chegando aí, opa, primeiro, eu quero agradecer, o carinho de todos vocês, obrigado, a toda a Bahia, aí, eu, é, fico, muito honrado, emocionado, de estar aqui também, o carinho, o calor humano, essa galera, que recebe a gente, 2024, ainda, estou planejando, algumas coisas aí, mas lá ficaram, um segredo, né, está em off, está em off ainda, mas vocês vão ver, muita coisa ainda, é, não sei se vocês sabem, o Roberto Feliz é meu primo, né, e, ele que me traz para cá, está trazendo aí, várias atrações também, tem pata de pata da que eu já trouxe, tem tirica do ratinho, faxinona, a gente quer ver se traz agora, já veio, já veio contigo, né, mas vamos ver se vem a segunda vez, também, então vamos ver, tem alguns projetos aí, você que quer, é, o bolho aí na sua, na sua loja, é, no seu comércio aí, pode falar com o Roberto Feliz, vai ter um telefone aqui embaixo, aqui ó, se vira aí, editor, põe o telefone aqui, meu filho, pronto, e eu vou fazer isso aí, traduzir, pode chamar no zap aí, e estou planejando, talvez a gente venha no, no meio do ano, não sei, é, vai depender das corredinhas de São Paulo, mas aí, de repente, no, no meio do ano, a gente está aqui, faz uma festa aí, também, é, lá no SBT, agora, o Sistema Brasileiro de Televisão, há a possibilidade, Buiú, se engajar também, ali, com o Tiro Lipo, ali, que ele está chegando, né? É, o Tiro Lipo está chegando, né? Bom, não sei, está na mão de Deus, né? O que pode acontecer? É, porque eu sou um produto da praça, sim, eu sei, mas, mas, de repente, né? Vamos ver o que que rola aí, quem sabe? Uma área dele é assim, que eu não sei se, mas, talvez, o humor é o humor, na verdade. não sei nem como vai ser, eu não vou fazer ainda, que ainda está um mistério, ainda nada. Não sei se vai ser sábado, muito, segunda, está um mistério, então, eu sei que ele veio, agora, o que que vai ser, a gente não sabe ainda, mas, se Deus preparar alguma coisa, estamos juntos. Ah, fica vontade para mandar aquela mensagem, de ano novo, para os seus fãs, que eu sei que são legião de fãs, por todo mundo, a gente fala Brasil, mas aqui, inclusive, a TV Serras Brindes, agradece, a você, fora do Brasil, que acompanha a gente, pelas redes sociais. Olha que legal, parabéns, hein? Então, vocês aí, eu nem sabia, cara, que eu tinha fã em Portugal, África, uma vez, eu fui gravar um, não sei que está estourando o tempo aqui, mas, onde estou lá, se viram, eu fui gravar um, um curta, com o João Cleber, lá no Rio de Janeiro, e lá, tinha alguns africanos, argentinos, e eu estou gravando lá, e só veio, ninguém apontando para mim, e eu falei, caramba, lá vem bruxa, e aí, veio o cara, pô, essa galera aqui, é teu fã, não sabia, não estava para fora do Brasil, não, e foi muito bem legal, a gente, no foto, então, gente, quero agradecer o carinho, a todos vocês, muito obrigado, que 2024 seja abençoado, e vai ser, a todos vocês, você que está, meio desanimado, aí, calma, o ano vai ser bom, coloca o Deus na frente, que Deus vai, fazer você, crescer cada vez mais, tá viu, obrigado, Deus abençoe, um bom ano novo, e um beijo a todos vocês aí, a nossa Bahia, obrigado pelo carinho, obrigado pelo, pelo convite, meu querido. Obrigado, a TV Serras Brindes, agradece, aí, a participação, do grande, Buiu, da Praça é Nossa, e a gente encerra, esse podcast, convidando você, para acessar, as nossas redes sociais, seja, todas as redes sociais, e acompanhar a gente também, pela nossa plataforma, e baixe o nosso aplicativo, baixe o aplicativo, da TV Serras Brindes, e você pode acompanhar a gente, em todos os lugares, muito obrigado, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho